Bem-vindos ao meio... Nossa, canal... Eu não preciso trazer mais um vídeo... Tio Biggibus... Go, baby! Acho que só um dos três aqui... Fim para o que você fez. Isso mesmo, galera! Estou aqui o que você fez! Tome-não, você pode. Tome-não, você pode. Tome-não! Tome-não... Tome-não! 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 Tome! Tome-não! Tome-não! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.